Se no começo do ano passado a delegacia de furtos e roubos de veículos registrava mais de 600 boletins de ocorrências por mês hoje em dia esse número caiu pela metade é um trabalho detalhista e que exige inteligência, investigação Não adianta combater apenas os sintomas a gente deve combater a causa que são aqueles criminosos que fomentam os roubos e os furtos de veículos os adulteradores, os falsários, bem como os grandes receptadores Os dados são da Secretaria de Segurança Pública Em Goiás, nos três primeiros meses do ano de 2018 3.314 veículos foram roubados e outros 2.776 furtados Já neste ano, os números caíram para 1.390 veículos roubados e 2.007 furtados No ano de 2018, no mesmo período, só que em Goiânia também houve uma diminuição nessa prática de crime Roubos de 1.070 para 333 e furtos de 797 para 569 A diferença dos dois tipos de crime é que quando uma ocorrência é registrada como roubo é porque a vítima estava presente no momento do crime De repente foi até ameaçada com uma arma de fogo ou uma faca Já no furto, não O furto é, por exemplo, estacionar o carro e quando voltar para buscar ele não está mais lá Não teve aquilo que chamam de emprego de violência O que chama a atenção nos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública é que antes o número de roubo era muito maior do que o de furto E agora não O de furto é que supera A justificativa da delegacia especializada é que eles realmente focam nas ações contra o roubo Já que este pode tranquilamente evoluir para um latrocínio O delegado explica que o número de roubos tem caído tanto porque além de prender o ladrão os policiais também estão focando em desmantelar quadrilhas de desmanche adulteração e receptação de veículos roubados A atividade não é rentável, ele não está oferindo lucro Muitas das vezes esses veículos roubados e furtados são recuperados pelo menos na sua grande maioria pelas forças policiais Foi o que aconteceu quando a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa responsável pela receptação e adulteração de veículos roubados para financiar o tráfico de drogas Existia um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro Foram apreendidos 30 carros de luxo incluindo veículos roubados e adulterados E também foi feito um bloqueio bancário que chega a 18 milhões de reais dos envolvidos no esquema Uma apreensão deste tipo tira muita coisa errada de circulação A união das forças policiais faz a diferença Em abril, a Polícia Militar prendeu cinco pessoas que seriam responsáveis por roubar carros em Mato Grosso e desmanchar os veículos aqui em Goiânia Com eles foram encontrados sete veículos e peças com restrição de furto e roubo Para que os números continuem caindo, a Polícia conta também com a ajuda da sociedade A população deve, sim, em havendo qualquer suspeita entrar em contato com a Polícia Civil através do 197 E a sua identidade, naturalmente, ficará em sigilo A qualidade do ouvido A população deve, sim, em agua